Santinho, queria que você falasse um pouco da temporada, você que é líder desde a primeira etapa é líder da categoria GP600 Evo e agora chegando na oitava etapa aqui em Curitiba, com chance de conquistar esse título, brigando aí com o Flávio Pavanelli. Então, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus, a minha família que sempre me apoiou e meus patrocinadores. Esse ano eu tô vendo que foi um ano muito bom pra mim, eu vim evoluindo nas primeiras etapas, só que na sexta etapa em Goiânia tive um acidente feio, corra, 16 anos, nunca caí dessa forma aí de ficar no hospital e tamo aí de novo, vamos pela briga, não é preciso chegar em nono lugar, não vou forçar, não quero brigar pela corrida nem pelo pódio, quero brigar pelo campeonato, só aí seja o que Deus quiser, é, tô aí de boa, aí vamos ver o que vai dar, esse tempo aí vamos ver, talvez não chove ou chove, tá um chove e não molha, mas tô aí pela briga do título aí, vamos à luta aí, seja o que Deus quiser. Flávio, eu queria que você falasse um pouco da temporada e chegar nessa última etapa, que é a oitava etapa em Curitiba, brigando e tendo a chance de poder ser campeão na categoria GP600 Evo. Bom, Sazinha, eu tô muito contente de estar participando do campeonato, é meu primeiro ano aqui, inclusive nós estamos acabando de arrumar a suspensão da moto, no início da temporada eu tive bastante problema com a suspensão, mas agora no meio do campeonato pra frente aí a gente conseguiu acertar ela e veio aí minha crescente, tô bem feliz de poder disputar o título aí com o Santinho, que já é um cara que anda bastante tempo e vamos contar um pouquinho da sorte aí, né? E eu queria que você falasse um pouco nas condições, nós estamos aqui hoje com chuva, a previsão talvez seja chuva ou não, o que você prefere, você anda melhor na chuva, anda melhor no seco ou na verdade vale o título e o que vier valeu? Bom, valeu o título e o que vier valeu, mas eu prefiro andar no seco e hoje já sexta-feira nós já estamos tendo aí chuva, a previsão do fim de semana é ter chuva no sábado e no domingo, mas vamos pra cima, vamos pra cima fazer minha parte e contar com um pouquinho de sorte aí.